Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom pessoal, o vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês um jogo que tá muito em alta, que é o Among Us Você já deve saber como funciona o jogo Eu não vou jogar ele nesse vídeo Mas eu tô trazendo pra vocês momentos mais engraçados do Among Us Eu tô com grandes expectativas pra esse vídeo Eu acho que vai ser bem engraçado Então... Vem comigo pra gente ver junto Lembrando que todo vídeo que eu olho aqui, que eu faço vídeo sobre Eu deixo na descrição todos os créditos certinho Então esse vídeo aqui vai estar na descrição também pra se você quiser ver depois Ou mostrar pra alguém Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já entrei na tubulação na frente de alguém Mano do céu, você olha assim, ó Não tem ninguém Aí você aperta o botão e parece que brota do chão, mano Eu ainda vou jogar Among Us E vou postar aqui Beleza? E aí vocês vão ver Que bagulho é louco, eu de impostor jogo bem, enfim Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Tira, tira Não dá Esse meme do Zóio não dá Esse meme do Zóio eu não consigo, mano Não consigo, não dá Tira Tira, 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 caralho Tira, mano, tira Graçadão você, hein Não, tem uns cara que vacila, mano Tem uns cara que vacila no Among, velho Tipo, eu vacilei muito até chegar no mestre que eu sou hoje, né, claro Que raiva, mano Toda vez me matam nas câmeras, mano Toda vez me matam nas câmeras, velho Como é que tira essa setinha do mouse aqui? Por que não existem? Por que ainda temos aqui? Just pra falar Conan, Itachi, Kisame, Sassori, Deidara, Kakuzu, Hidam, Orochima Mancada, velho Matar alguém no cartão é mancada Esse é o tal do Mula O cara foi habilidoso, mano O cara foi habilidoso Um ponto que eu ia falar Quando você for jogar de impostor Memoriza o tempo das tasks Pra não acontecer o que aconteceu aqui E não vai na do lixo do armazém Porque não tem como você fingir task ali porque aparece depois Pelo amor de Deus, eu vou ter que falar aqui, eu vou ter que ensinar, né? Porque não dá Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Nem eu entendi foi nada também Nem por isso que isso Eu não vou mais jogar não, gente Por que, mano? A gente A gente foi Nós fomos impostores tão bons Sim Mas agora Eu não quero mais Sei lá Você tá bem, Julia? Um pouco Não tô muito bem O que aconteceu, mano? Ah, não sei Você se sente radiante falando de Jesus Sei lá, eu tô pra baixo Ô, Julia, se tu quiser chamar eu pra conversar, tu Olha meu nome aí, gente Olha meu nome aí, gente Ah, continua sendo colocado Entendi Mano, esse final foi zoado, esse final Não acho engraçado, não, mano Para, para Parou, parou, parou Bom, o vídeo foi esse, pessoal É Eu ainda vou trazer um vídeo aqui De eu jogando Among Us E eu posso trazer um vídeo de dicas também Das coisas que eu fui aprendendo ao longo do jogo Pra ser um bom impostor Tipo É Tipo isso que eu falei De memorizar as tasks E dentre outras coisas que eu faço Quando eu tô jogando E dica de tripulante também Quem sabe eu traga aqui Bom, muito obrigado pelo seu acesso E... Um impostor, caramba Um impostor aqui, caramba Tchau, tchau Tchau Obrigado.